Olá pessoal, namastê, muita luz a todos. Professor, existem técnicas para ativar o poder da mente, para ampliar essa capacidade mental que nós temos? É claro que existe. Os mestres antigos, os mestres yogis, os mestres kung fu, sempre estiveram desenvolvendo treinamentos especiais para se despertar dessa força interior, para ampliar essa capacidade da mente humana, da capacidade da força interior humana. Inclusive a ciência moderna desenvolveu várias técnicas também aplicadas para o desenvolvimento da capacidade mental. Como um bom matemático, um bom físico, como a gente consegue raciocinar rápido, ter uma velocidade mental, aquelas técnicas de leitura dinâmica, como que nós podemos utilizar essa nossa mente para o nosso progresso pessoal, o nosso progresso interior e o nosso progresso espiritual. Existem muitas técnicas e nós vamos estar falando disso. num encontro especial que a gente vai fazer aqui em Nimeira, nos dias 31 e 1 de setembro agora, em nosso Achan, em um curso especial com o tema O Poder da Mente. Venha participar conosco, venha participar desses treinamentos, nós vamos fazer alguns treinamentos especiais para a gente despertar essa capacidade interna, esse poder que a mente pode nos ajudar a ampliar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade lógica, de percepção, extrasensorial e uma série de coisas. Para fazer a inscrição, laérciofonseca.com.br, aí nosso site, ok? Conto com a presença de vocês aqui conosco. Namastê, pessoal.